Música Fazendo compras agora no RE Mercado, você vai conferir as promoções. Emília, tá bom demais! São 15 dias de ofertas imperdíveis que o RE Mercado preparou pra você. E agora nós vamos encher o carrinho e mostrar pra você as promoções. Eu quero começar aqui já botando arroz e cepé. Também vou colocar o feijão com o Brasil. Vamos colocar óleo de soja lisa. Aqui, emília, óleo de soja lisa. E vamos comprar outros produtos aqui ainda no RE Mercado. Temos também o leite condensado Moça. Promoção especial também no café Pilão. Oferta especial do papel higiênico. Tem muitas promoções também no nosso setor de limpeza. Temos aqui o Comfort, concentrado. Promoção especial no sabão em pó Homo. Refrigerante a preços imperdíveis. Temos também o Guaraná a preço imperdível. Promoções imperdíveis também no nosso açougue. Coxa com sobrecoxa. Temos também lagarto redondo. Lasanha, pif-paf. Agora vamos pro caixa pra você conferir as promoções e os preços baixos do RE Mercado, né, Emília? É isso aí. Preços ótimos pra você. Guaraná Antártica, 2 litros, R$ 3,99. Coca-Cola, 2 litros, R$ 4,99. Lasanha, pif-paf e sabores, R$ 7,99. Óleo de soja lisa, R$ 2,99. Amaciante Comfort, concentrado, 1 litro, sachê, R$ 5,48. Papel higiênico, toilete com 12 rolos, por apenas R$ 7,99. Café pilão, 500 gramas, vácuo, R$ 9,98. Leite condensado, Nestlé, lata, R$ 4,99. Feijão preto com Brasil, R$ 4,48 o quilo. Arroz, CP, tradicional, pacote com 5 quilos, R$ 9,98. Lagarto plano e redondo, R$ 15,98 o quilo. Tá aí, você conferiu as promoções do RE Mercado, passando no caixa ali, preço bom, promoção, endereço, tudo maravilha, Emília? Tudo maravilhoso, vem pra cá pro RE Mercado, o nosso endereço é bem fácil, é aqui no Coração de Alaria, Rua Presidente Vargas, e você pode também estar pagando suas compras nos cartões de créditos. Aceitamos todos os cartões de créditos e ainda dividimos suas compras sem juros, entregamos também as suas compras na sua residência totalmente grátis. Vem pra cá. Maravilha, acima de R$ 100, né Emília? Acima de R$ 100 nas compras, a entrega é totalmente grátis. Maravilha, é só conferir, vem pra cá, vem pra cá, vem aproveitar as promoções do RE Mercado.